As principais avenidas de Teresina, no geral, apresentam um aspecto limpo, mas o hábito de jogar lixo nas ruas ainda é comum nos bairros. No residencial Sigeifredo Pacheco II, este terreno baldio virou um grande depósito de lixo. De todo tipo de entulho de construção e restos de podas de árvores, há geladeiras velhas e lixo doméstico. O mau cheiro também incomoda, já que há carcaças de animais mortos. E olha que no bairro Vale do Gavião, a coleta regular de lixo três vezes por semana. O presidente da associação explica que a cobrança da taxa de lixo seria importante para a conscientização dos moradores. A taxa do lixo, no meu ponto de vista, nesse momento seria extremamente útil para que locais como esse não continuassem a servir e a prefeitura fizesse um serviço de excelência. Então, no meu ponto de vista, a taxa do lixo deveria ser cobrada dentro de um valor que a comunidade pudesse pagar. O adiamento da cobrança da taxa trouxe outro problema. Sem o recolhimento do tributo, a prefeitura de Terezina não pode solicitar recursos através de um processo seletivo do Ministério das Cidades para ações de manejo de resíduos sólidos. Isso significa menos dinheiro para lidar com o problema dos lixões. A prefeitura de Terezina está inviabilizada de buscar junto ao governo federal determinados recursos que seriam destinados a projetos na área ambiental. Área de saneamento, esgotamento sanitário, questão de águas, questão de lixo, especialmente questão de lixo. Por quê? Porque o edital, porque a legislação, porque o ordenamento que o governo federal está lançando exige que os municípios que queiram apresentar projetos para alavancar recursos nessas áreas necessitam ter a existência da cobrança da taxa de lixo, já devidamente legalizada e devidamente cobrada. A prefeitura de Terezina possui a legislação, mas a taxa domiciliar não está sendo cobrada. Por outro lado, a prefeitura de Terezina também, ela possui cobranças de outra taxa de lixo, as taxas extra domiciliares. E nós vamos junto ao governo federal pleitear isso. Numa cidade do porte de Terezina com quase 850 mil habitantes, o lixo é uma questão de saúde pública. O bairro todo tem o recolhimento por parte do Poder Público Municipal do caminhão do lixo, passa três vezes por semana, mas infelizmente nossos moradores ainda não se conscientizaram que precisamos estarmos preservando o meio ambiente, estamos a par do Código de Posturas do município e que precisamos, acima de tudo, ter responsabilidade com a saúde pública. A prefeitura somente não vai fazer o papel dela se os moradores não contribuírem e não ajudarem.